E aí pessoal beleza eu sou André bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui do canal vocês podem ver aqui que eu tô cercado aqui pessoal de objetos aqui eu quero mostrar para vocês aqui o básico aqui o segundo passo que eu estou dando aqui para montar minha assistência aqui de mão de manutenção de celulares né e você a primeiro primeiro passo que eu estou dando aqui é me qualificando né me qualificando fazendo o curso mas é importante você e se qualificando e praticando porque se você não praticar fica mais difícil de aprender isso aí a gente a gente já tem por experiência própria por exemplo se você vai tirar habilitação você tendo um carro é muito mais fácil de você conseguir tirar sua a sua CNH do que você não tendo carro aprendendo somente na autoescola porque com seu carro você vai praticando no dia a dia e se torna muito mais fácil então como eu tô fazendo o curso me qualificando eu preferi já que eu estava com o dinheiro em mãos comprar logo o básico para tá fazendo aqui a manutenção de aparelhos né assim eu já vou aquilo que eu vou aprendendo já eu vou praticando e vai ficar muito mais fácil então eu vou mostrar para vocês aqui o que veio nesse kit aqui é uma bancada ela não está completa mas já tem assim o básico para você tá iniciando aí com a sua assistência beleza vocês podem ver aqui que veio muita coisa nesse kit eu comprei esse kit no mercado livre depois de apresentar para vocês todos os acessórios que veio no kit eu vou dizer para vocês quanto custou e se vocês quiserem vocês fale comigo pelos comentários eu posso mandar o link aí do vendedor porque não vou deixar o link porque o objetivo desse vídeo não é fazer propaganda para ninguém beleza pessoal então vamos lá primeiro eu vou mostrar esses que estão aqui porque eu já eu já desocupo aqui essa caixa que tá aqui servindo como mesa então tá aqui pessoal a banheira ultrassônica veio uma banheira que eu comprei veio também fita dupla fácil aqui uma fita tá colada aqui ela veio presa aqui na 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 caixa aqui da banheira ultrassônica tá aqui essa banheira ela é 220 volts eu tive de me informar lá a voltagem aqui da minha região ao vendedor porque ele tinha 220 e 110 então aqui como é 220 todos esses acessórios que eu vou estar mostrando para vocês é todos eles são 220 então tá aqui banheira ultrassônica é muito importante para você está fazendo aí a manutenção de aparelhos celulares aqui eu tenho uma lupa com garra jacaré também eu achei interessante comprar esse equipamento aqui a gente vai precisar já que a as peças de uma placa de celular são muito pequenas né então você vai precisar aí de ferramentas que facilite o seu trabalho então eu acho que essa lupa aquela facilita ajuda bastante então tá aqui uma lupa eu tenho também aqui cadê vou mostrar para vocês também logo o microscópio usb deixa eu ver se eu acho ele aqui no meio da bagaceira aqui tá aqui tá aqui ele o microscópio também assim como a lupa ele também é muito importante é o zoom desse microscópio aqui é de 500 500 500 vezes os um tem de mil né mas é lá no vendedor só tinha de 500 mas eu acho que 500 vezes já é já é o suficiente já dá para aumentar bem aí você vê bem os componentes aí da placa de celular então tá aqui microscópio usb de 500 500 vezes o zoom veio também aqui eu tenho um kit de chaves é um kit completo aqui tem bastante chaves aqui eu acho que praticamente quase todos os tipos de chaves aqui para nós estamos abrindo diversos modelos de aparelhos celulares e tablets também conta aqui veio a chave está voltando aí aqui aqui eu tenho a estação de solda pessoal está para vocês estação de solda e a chu beleza essa estação de solda ela já vem com ar quente aqui está o ferro de solda ferro de solda aqui da estação e aqui também está o a pistola de ar quente beleza e o completo aqui colocar aqui de lado aqui também veio eu comprei também aqui o sugador de solda sugador de solda aqui com a camisinha aqui aqui eu tenho ainda um alicate para nós fazermos alicate ventosa né que é para nós estamos fazendo a remoção de touch eu achei bem legal esse alicate aqui porque você aqui tem algumas demonstrações aqui algumas ilustrações melhor dizendo para você tá fazendo aí a separação do touch beleza aqui aqui eu comprei também o multímetro veio junto do kit esse multímetro com bip multímetro também e acham é um multímetro digital beleza aqui o multímetro vamos ver mais alguma coisa aqui aqui nós temos a fonte de bancada essa fonte ela é de deixa eu olhar aqui na descrição a fonte tá aqui ela é uma fonte de 15 volts e 2 amperes uma fonte muito boa segundo o pessoal é que dá informação sobre essas coisas uma fonte de 220 voltas também é ela a fonte que ela 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 sempre de um pé ela já serve aí para tá fazendo aí por exemplo ativação de bateria ela já é suficiente mas como eu também conserto computadores aqui então a de 2 amperes aqui vai ser muito útil para mim também nessa área beleza pessoal então tá aí a fonte da marca e acham também todos esses materiais aqui pessoas as ferramentas que eu comprei elas são e acham é uma marca muito reconceituada aí no caso é na área de celulares né então tem mais aqui essa cola adesiva B7000 né é recomendável aí o pessoal aí os profissionais grandes profissionais usa essa cola aí tanto aqui cola B7000 nós temos aqui fita a capto resistente a altas temperaturas no kit também eu comprei solda de estanho fina ideal para você trabalhar com componentes de placa de celulares também veio junto do kit uma luva anti estática já aqui para provar aqui tem que informar o vendedor lá o tamanho para mim é média então veio na medida certa veio também aqui é uma mesinha aqui vista é uma mesa de solda né que é para você fixar a placa dos aparelhos aqui está aqui para ficar mais fácil de você fazer as soldas mais firme não tá aqui também e aqui eu tenho alguns isso aqui é grampos né alguns grampos aqui para estar aprendendo aqui as placas ou alguma coisa que nós precisamos aprender grampos temos mais do que por aqui e eu acho que ainda tem ainda tem aqui um par de três pinças uma reta e outra curvada aqui é lá no kit de chaves que eu comprei pessoal também tem tem algumas pinças e tem também algumas paletas para estar fazendo aí a remoção de touch aqui eu tenho parte de solda também veio junto no kit e é isso aí então tá aí pessoal são 19 itens esse kit é falta mais mais alguma coisa mas praticamente é uma bancada aí que já dá para você começar a fazer trabalhos aí em manutenção de celulares beleza pessoal então é isso aí futuramente eu vou estar postando vídeos aí já para vocês aí os primeiros aparelhos que eu começar a pegar já tem alguns aparelhos aqui eu já conserto pessoal já mexo é não tenho assim uma certa prática nem mas eu já faço muita coisa aqui por exemplo na parte do do software eu já já faço tudo na parte do software já há muito tempo já que eu mexo na parte do software mas faltava me qualificar nessa parte eletrônica do na parte eletrônica dos aparelhos e essas partes aí remoção de peças mas agora nós estamos aqui com as ferramentas e já tendo uma noção e nos qualificando ainda mais a gente vai trazer vídeos aí diariamente para vocês aí do que nós pegamos aí na nossa assistência beleza pessoal se você quiser saber aí eu posso mandar o link do vendedor só você deixar na descrição do vídeo chegou super rápido o pessoal não demorou super rápido menos de 15 dias chegou aqui para minha região aqui nordeste que demora bastante quando é encaminhado para o recife que eu acho que a central do nordeste no recife demora muito mas não demorou antes de 15 dias chegou e está tudo ok já conferir parabéns aí para o vendedor que foi muito atencioso e mandou aí bem embalado não tenho que reclamar veio tudo ok beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não se esqueça de deixar o like compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais e se você não for inscrito ainda no canal inscreva-se ative as notificações e você vai ficar por dentro aí do que nós vamos postar futuramente aí em relação aí a aparelhos celulares e também computadores como nós já temos postado alguma coisa aí beleza pessoal é isso aí um forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo valeu